No universo, sempre se acreditou que no Olimpo, Zeus era o deus mais poderoso entre todos os deuses. Mas mal sabem eles que, na verdade, existe um deus ainda acima de Zeus, o Neuco Esquilis, ou também conhecido como Nitro. Ele é um deus ainda mais poderoso que consegue fazer de tudo, e o seu reinado existe já faz mais de 5 mil anos. Porém, nada é para sempre. Nitro, Nitro, Nitro! Que que foi, o que foi, Paulinho? É, tem um problema. Qual o problema? Eu não consegui achar o Efesto. Nunca consegui encontrar ele? Não. Ixi, mas agora, o que a gente vai fazer então? Não tem mais o que fazer, a gente... Eu sei lá, eu pensei que ele ia, sei lá, fazer alguma coisa para nós, mas eu acho que ele não tem mais nada para dar para nós também. E... Será que ele foi pego pelo Hades? Será? Nossa. Eu espero que não, pelo menos, né? Se não, ferrou, porque... Ele ajudou a gente bastante, né? Fez essa armadura para nós, fez o meu escudo, fez o seu escudo, deu esse martelo aqui que é mais poderoso, pelo que ele falou, né? Não tenho certeza. Mas, é, parece que é bem poderoso mesmo. Ai! Ai! Desculpa, desculpa, desculpa! Olha aí, Paulinho! Só pra eu, só pra eu! Foi, foi. Tudo funcionou, obrigado. É, aqui é o teu poder divino agora, né, Paulinho? Eu podia ter congelado você, né? Se não, joga, joga, joga no mim de novo. Tá bom. Vamos lá. Aí, agora tenta. Não funciona, Paulinho. Eu acho que o meu fogo é diferente. Só pra... Aí, foi. Ok. Ah, bem. Então, eu não sei o que a gente pode fazer. Será que a gente, melhor a gente encontrar o Ares direto? Hum... Ah, agora você tem um poder divino, né? E fora também que, agora eu tô bem mais forte também, mas eu não tô aqui nem forte que nem naquela época, né? Quando eu tava, tudo nos meus poderes. Mas, eu vi ele é do seu tamanho, Paulinho. Ele é baixinho também. Ele não é nada de tão poderoso. A gente derrotou o guerreiro, derrotou um monte de parada já. Com certeza a gente vai conseguir derrotar ele fácil, facilmente, entendeu? Acho que a gente vai conseguir derrotar ele fácil. Vamos sair pra fora aqui. Vem comigo, Paulinho. Vem comigo. Eu espero também. Vem comigo aqui, ó. Mas como que a gente vai encontrar ele? Ai, desculpa. Como ele vai... Eu não sei também. Agora você me pegou agora, Paulinho. Eu acho que, sei lá. Porque, tipo, o Zeus, a gente chamava ele com raio, né? Ele sempre gostou. Você viu alguma coisa, Paulinho? Viu alguma coisa, como assim? Eu juro que eu vi alguma coisa, eu vi... Ai! Eu vi alguma coisa, Paulinho. Eu juro pra você que eu vi alguma coisa ali. Aqui na árvore. Eu juro que você tava alguma coisa na árvore aqui, Paulinho. É... Não tem nada. Eu juro pra você que tinha. Não tem nada. Eu tô falando que tinha. Não tem nada. Tá bom. É... Então, eu queria... É... Continuando. Acho que eu tô meio maluco. Que é porque eu não dormi muito bem hoje. Tá, então, Paulinho. Eu tô achando, entendeu? Que ele é um cara muito... Eu vi alguma coisa aqui, Paulinho. Juro pra você. Como assim? Eu tô falando... Eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas, ok. É, então, né? Ele é um cara que gosta muito de chamar tiro. Ai! Então... Quem que é você, querido? Que que é isso? Que é você? Ele deve ser o partido do Hades. Ô, queridão! Eu vou tacar o raio em você agora, Kiko. Olha que eu posso congelar qualquer um na minha frente. Calma, amigão. Calma, amigão. Calma, amigão. Eu sou o Loki. Eu vim aqui dar uma notícia pra vocês. Loki, 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 Loki. Ah, teu irmão, Nitro. Que... Que irmão? Tá louco? Eu não sou da mitologia grega, queridão. Que que você tá fazendo aqui? Você tá querendo guerra? Você vai ter guerra, meu queridão. Que que você quer? Eita, eita, calma. Eu vou congelar você. Não me obriga a fazer isso. Ele foi embora. Foi embora aqui. É fácil. Eita, ele voltou. Calma, calma. Muito, calma. Eu vim aqui dar uma notícia pra vocês, porque o nosso mundo pode estar perdido. Cataco, o que você veio aqui pra querer guerra aqui? Você veio péssima hora, queridão. A gente tá aqui procurando aqui o Hades aqui pra acabar com esse vigarista aí. Mas, faz daqui. Eu vou congelar você. Vocês querem ver ele? Toma! Quer ver você? Você não sabe onde ele tá, não, ô, seu pilantra? Você acha que... Eu vou congelar você aqui agora, queridão. Sai daqui agora. Calma, calma aí. Se não eu queria saber da notícia... Não sabia que eu ia usar o tempo. Ai, congelado. Tá congelado aqui agora. Ai, filho da mãe. Droga, esse gelo aqui é muito fraco, Paulinho. A gente tem que comprar dois isso aqui. Comprar não, né? Pegar outro. É, a gente tem que juntar, eu acho. Tá, tá, tá. O que você quer aqui agora? Fala rápido aqui. O Pompom e o Paulinho, a gente é muito ocupado. Tem dois minutos na agenda aqui livre pra você. É, é o seguinte, é o seguinte, ó. Eu vim aqui avisar você, porque o nosso mundo pode estar em guerra. Não. Por causa que nós temos um, meio que um inimigo em comum. Nós temos um deus chamado Hades. Meio que ele era do submundo. É, é, é. Queridão, eu acabei de falar pra você que eu conheço o Hades aqui. A gente vai derrotar ele, queridão. É, não se preocupe aqui. Ele é muito fraquinho. Cara, queridão, o Hades aqui, ele era o cara mais fraco que eu conheci aqui. Ele era meu subordinado, entendeu? Então não se preocupe aqui. Olha, ele era do tamanho do Paulo. Ele é até um pouquinho mais baixo que você, né, Paulinho? Se eu não me engano. É, um pouquinho. É, ele tinha um metro e setenta. Eu acho que vocês estão se confundindo aí. Porque ele é muito forte. E ele tá querendo destruir tudo do nosso mundo aqui. Então meio que, já que eu sei que a gente não se dá muito bem. Mas com isso daqui, se a gente trabalhar junto, a gente consegue matar ele. Olha o martelo do seu irmão aqui. Você gosta, né? É o martelo do seu irmão aqui. Isso é bacana, né? Bacana o martelo do seu irmão. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu tenho aqui o meu machado aqui, né? Que me fizeram. Eu tenho meu super... E esse meu negócio aqui, ó. É meu raio. Não, é sua espada aí, seu raio. Até que você consegue até destruir ele. Mas você, amigo, Paulinho, se tá de rosa aí, você só tem esse escudo aí? Parceiro, toma! Tá desafiando meu escudão aqui? Aqui, Paulinho, Paulinho. Eu vou mostrar pra ele... Não, eu não vou... Melhor... Pera aí, pera aí. Não sei. É porque é segredo, né? Calma aí. O que vocês estão falando aí? Nada, nada, nada. A gente tem o poder secreto aqui entre eu e Paulinho aqui, mas eu não vou contar pra você, não, porque você é inimigo. Não, é o seguinte. Eu não vim aqui pra criar briga com ninguém, entendeu? Só que vim aqui pra te avisar, porque isso pode dar um problemão. Ah, e como é que a gente vai saber que isso é verdade? Como é que a gente vai saber que isso é verdade? Se é o Deus que ultrapassa ou não? Axie. Não, mas relaxa, ó. Será que não ultrapassa? É ultrapassa. Ah, tá trapaceando, tá trapaceando, tá trapaceando, tá trapaceando aqui. O que você já trapaceou nessa cara? Gente, gente, gente. O que foi? Eu vim aqui, ó, ó, o meu querido amigo. Com essa escudinha em seu, você não vai conseguir destruir ele, não. O que é isso? É... Quem disse? É, quem falou isso? Eu, amigo. Eu já enfrentei ele uma vez e ele é muito forte. Bem, eu nunca enfrentei ele, na verdade, né? Mas ele... É, então, eu também não. Mas ele não... É, mas ele não... É, que eu sabe ele não era tão forte, não. Ele era tamanho do Paulinho, mais ou menos, assim. Toma essa espada aí pra você, amigo. Pois daí você vai ser capaz de combater ele. Que espada... Nossa, que da hora! Agora dá a minha espada. Não, amigo. Só a espada já tá boa, sabe? Você já consegue ter uma vantagem em cima dele, entendeu? Agora eu também trouxe aqui... Uma coisa que vocês talvez vão ficar de cara. Vem cá, segue eu. Gostei desse lock, viu? Não, eu estou... Paulinho, eu lembro aquele deus tarpasso, Paulinho. Às vezes a sua espada, ela... Ei, será que você queria... Calma, calma. A sua espada, Paulinho, ela pode virar uma cobra, assim. Enrolar na sua cara aqui, toda aqui. Que nem ele já fez uma vez, já que eu tô ligado. Queridão. Chujou, mata ela, mata ela, mata ela agora, Nitro. Mata, mata... Estão preparados? Vou acabar, vou acabar, vou acabar, vou acabar, queridão. Calma, calma, calma. Pera que a gente tá acabando com a sua cobra. Quem tá achando que a gente não sabe não, queridão? Amigo, para, para. Essa espada aqui vai ajudar vocês, ó. Senão, se não conseguir, não tem chance nenhuma com ele. Paulinho, ela caiu lá pra trás, Paulinho. Vai lá pegar. Se não, é que é meio escorregadio, Paulinho. Vai lhe pegar a sua espada. Cadê? Aqui, ó. Nossa, mãe. Você é cego, Paulinho. Aqui, ó, besta. Filho da mãe, velho. Ela atrapassa essa espada aqui, tá vendo? Aí ela fica... É, mas na verdade, eu bloco, Paulinho. É o chão. É, então. Ó, ok, ok. O que você quer mostrar pra gente? Eu não entendi. Ó. Não fiquem com medo. Que? Que isso? Paulinho, Paulinho, mata ele, Paulinho. Ataca, ataca, ataca. Eu tô atacando, Paulinho. Paulinho, eu vou atacar. Toma, 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 toma. Calma, calma, gente. Calma, já derrotamos já. Isso aqui é só uma ilusão. Isso aqui é só uma ilusão. Já derrotamos. Já derrotamos ele, não preocupa não, não preocupa não. Tá tanto salvo. Né, Paulinho? Amigo. O que foi? Isso aqui não é ele. Isso aqui foi só uma ilusão pra vocês verem como ele é. Ele quem? O as, né, amigo? Olha aqui. Ataca, ataca, ataca. Ataca! Sumiu, sumiu. Acabei com ele, Paulinho, acabei com ele. Fica tranquilo que isso aqui é só uma ilusão. Isso aqui não é de verdade. Isso aqui não é de verdade. Vocês não vão matar ele aqui desse jeito tão fácil assim, né, amigo? Vocês vão ter que ir lá procurar ele lá no submundo. Calma aí, calma aí, calma aí. Você tá querendo dizer que aquele bicho ali é o Hades? Isso. Mostra de novo, mostra de novo, que eu tô meio... Você não tá com medo não, né? Não, não, não. Mostra de novo, porque eu não li direito aqui. Calma aí, calma. Calma, calma que ele tá pegando fogo agora. É, é. Que, 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 só isso é a sua ilusão. Eu faço ajuda. Ela pega fogo aqui, eu consigo botar fogo na sua ilusão. Então, eu faço ajuda. Não é tão boa assim não, hein? Esse aqui é a versão do Hades normal. Aham. É, Nid, você realmente quer lutar com ele, Nid? Sabe? É, eu não queria tanto ir pro céu assim. Deixa a gente ver mais, a gente tá dando uma olhada nele. Você não consegue deixar tanto tempo assim. A sua ilusão, a gente voa, né, o besta. A gente não é que nem vocês, da mitologia norte, que é besta, que não sabe nem voar. Queridão. Não, eu consigo ficar invisível, amigo. Eu já sou bem poderoso. Calma, isso daqui é o Hades. Que ruim, velho. Gente, ele tem, ele tem uma, ele tem uma cauda aqui nas costas aqui. Ele tem, calma aí, quer dizer que o Vini, o Hades, é desse tamanho aqui, na verdade. Uhum. E com essas arminhas que o Paulinho tava aí, ele não ia conseguir destruir de jeito nenhum. E se você conseguirem destruir ele, talvez você consiga salvar o nosso mundo. Você tá querendo dizer que eu sou do tamanho do pé dele? É, meu pé. Não, não, Nito. Não, você falou errado. Você é menor ainda. O pé dele é maior. Mesma coisa. Por que vocês não vão ajudar você da mitologia norte também, os seus pandos de vagabundo? Porque vai destruir os nossos dois mundos, amigo. Os seus da mitologia grega e o meu da mitologia norte. Ah, e aí vocês não querem vir aqui ajudar isso? Não entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Ah, faz pra mim. Eu me dou a espada aqui, mas o que ela faz? É, a espada é muito forte. Teste-me. Dá muito dano. Teste-te-te-te-me, teste-me. É, tá botando fogo ali, filho da mãe. Que isso aqui? É, 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 é cobra. Eu sabia que era cobra aqui. Isso aqui, essa espada é cobra, eu sabia. Paulinho, joga fora isso aqui. Joga fora isso aqui, Paulinho. Joga fora isso aqui, Paulinho. Joga fora isso aqui, Paulinho. Vou explodir essa espada aqui. Vou explodir essa espada aqui, Paulinho. Eu não consigo. Gente, vocês sabem que se vocês não usar ela, vocês não vão ter chance de matar ele não, né? Mas a gente foi fazer uma pergunta. Ele é de fogo, eu vou dar fogo? Realmente vai dar bom? Vai dar bom, amigo. Apesar que ele também é de fogo, né, mãe? Eu acho que vai arrancar bastante dano dele. Eu ainda tô meio curioso como é que ele vira dessa forma aqui. Mas ok, então pode tirar esse negócio aqui, porque dá meio medo esse treco aqui. E eu não tô no gelap dele tão cedo. O que que foi? Acho que eu sinto um pouco de pena dele. De quem? Do ar. Por quê? Porque se transformar nesse bicho aí deve doer. Não sei como ele faz pra transformar esse bicho, não, Paulinho. Calma, calma. Será que é o Paulinho que tem muita transformação? Será Suprema? Eu, no caso, né, Paulinho? Então. O que é que vocês tão fazendo? Tentando transformar na transformação máxima. Gente, acho que vocês não vão conseguir, não. Talvez, Paulinho. Mas é o seguinte, eu tenho outras coisinhas pra vocês aqui, ó. Eu tenho essas maçãs. Vocês já viram essa maçã? Ah, maçã lendária. É uma maçã divina? Divina, divina. Ah, divina. É isso aí mesmo. Tá. O que que tem que tem? Ela é uma maçã que te dá super poder. Te deixa muito mais forte. Ah, a gente já viu essas maçãs já, biça. A gente já conhece essas maçãs aqui, essas aqui. A gente já... Ô... A gente pegou isso aí de onde mesmo, Paulinho? Ah... Não foi dos eus? Não, não foi. A gente pegou... Foi da bruxa, não? Ou... Ah, não. Foi o presente do Hermes, não? Foi, acho que foi. Ah, é verdade. Verdade. Ah, não. Mas eu não peguei isso. É, porque acho que... Eu vi só na... Eu vi com o zeus que ele utilizava. É... Ah, é. É... É... É verdade. O zeus... Ah, então o zeus utilizava também. Agora que eu... É verdade. Agora que eu lembrei de que ele tava usando também. Ah, faz sentido. Faz sentido. É porque... Eu não quero ver o zeus, não. Ih, meu queridão. Ô, queridão. Eu tô mais forte que o zeus. Você quer levar aqui. A gente... Olha o meu poder que eu posso fazer aqui, ó. Posso torrar aqui você aqui agora, meu querido. Esse poder. Entrão. Entrão. Eu acho que tá na hora. Vou mostrar o poder pra ele. Vai, vai, vai. Vai, 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 bate, bate. Toma! Eita! Derrotou você? É um negócio forte. Tô falando. O que é esse negócio aí que vocês soltaram? Esse campo... É porque o escudo do Paulinho aqui é o escudo divino. E a minha arma aqui é uma arma divina. Então, quando bate os dois aqui, meio que elas se confrontam assim. Só toma energia poderosa. Pode ir de novo. Toma! Eita! É, queridão. É bom pra derrotar o zeus. Mas como ele não tem zeus? Ou ele tem zeus? É, eu acho que isso daí... Não vou conseguir matar ele, não. Só com isso daí, não. Queridão. Queridão, deixa que a gente resolve essa parada aqui. Que não se preocupe, que a gente tem amigo aqui que ajuda a gente. Então, vaza daqui agora aqui. Sai do nosso mundo aqui agora. Se não... Calma, calma. Vem pra cá. Vem pra cá que eu vou te mostrar uma parada aqui. Ué! Cadê ele? É filho da mãe. Eu ia trapacear com ele aqui, mas ele trapaceou primeiro na minha frente. Olha que coisa. Gente... Como que é? Tô aqui, tá? Tô escutando. É, eu ia dar um abraço nele, só que aí não deu tempo, porque... Ah, não. Muito obrigado aqui por ter ajudado a gente aqui. Tem com somante aqui. Muito obrigado. Entendeu? Ah, e eu tenho uma coisa pra falar também. Fala pro teu irmão lá, o Thor, que o Nito gosta muito dele. Muito amigo dele. É, aqui eu... Fala pro seu irmão lá que esse martelo dele aqui é muito bacana aqui. Olha aí que coisa. Olha que martelo bonito aqui. Olha que coisa legal. É, ele sem martelo lá ainda deixa eu mais vivo lá, porque ele toda hora tá batendo em mim. Fala pra ele. Vai, vai, vai. Pera, vai, vai. Aqui não. Aqui ó, não sou bom bom. Só pra você lagar do seu otário. Não! É, então. Olha só. Ô, Paulinho. Pelo visto... O quê? A gente conseguiu ver, entendeu? Pelo menos ele ajudou alguma coisa aqui. Ele mostrou pra gente a forma verdadeira do... Pô, a gente tem que tomar cuidado com essa sua espada aí, porque ela é da mitologia nórdica, né? Sei lá. É, eu tô percebendo. Ah, mas falou você que usa o machado da mitologia nórdica. Não, não, não. Não é da mitologia nórdica. O meu martelo é outro martelo. Esse daqui foi feito pelo Hefesto. Ele falou que não é. Não, mas o outro. O outro que você... Não, o outro... Ah, cala a boca, cala a boca. Não interessa. Isso aí eu não lembro nada disso, não. Tá, mas, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso daqui. Com isso daí. E também a gente conseguiu ver a forma verdadeira do Hades, entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Será que aquilo ali não é uma ilusão também? É, tipo, porque ele gosta de brincar, né? Vai que é mentira. É, mas você acha que ele ia mostrar uma parada dessa aqui? E falando, você acha que ele ia vir aqui, à toa, assim, mesmo assim, mostrar esse negócio pra gente aqui? Embora se não fosse realmente prejudicial pra ele. Ah, Paulinho. Mas ele é maluco. Ele gosta de ficar fazendo essas coisas. É, Paulinho. Pra ele é diversão. Mas, Paulinho, 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 ele não iria fazer. Eu acho que ele não iria fazer desse jeito aqui, pelo menos. Não assim também, né? Ele não ia ter o trabalho de criar isso. Você viu, né? Eu tô com medo de comer essa maçã aqui e for ao contrário. Ah, eu não sei, Paulinho. A gente tem que testar essa maçã aqui de algum jeito. Não, não, não. Eu não vou testar. Não, não vou testar. A gente tem que testar na hora, Paulinho. Se for testar aqui, tem que testar na hora, eu acho. Na hora do combate mesmo. Mas, essa forma do Ardis é muito poderosa. A gente tem que tomar muito cuidado pra quando for enfrentar ela. Entendeu? Realmente. Então, Paulinho, se prepara pra batalha que a gente, uma hora, vai ter que contra ele e derrotar esse pilantra aí e tomar o poder de volta do céu.